Banda Playback Eu misturei coisas na minha cabeça O que você pensa, eu não sei o nome Saí fingindo que não me doeu Porque tudo que eu te dei você já esqueceu Isso me beija, isso me aperta Isso é o que me faz beber cerveja Isso me dói, isso me aleja Porque logo hoje você me deixa Diz só, mas como conseguiste acabar comigo se eu ainda te quero? Diz só, por que não conseguiste enxugar as lágrimas que hoje cai do meu rosto? Diz só, mas como conseguiste passar por cima do meu coração? Já não sei o que vou fazer Será que você tem outro alguém? Cheguei em casa, o telefone ainda não tô Mas a ideia dela não mudou Alguém ligou pra mim, mas não foi você Tô desesperado, já não sei o que fazer As suas fotos eu queimei Mas ainda quero te ver Eu já não sei o que fazer Mas ainda penso em você, mas isso me doeu Diz só, mas o que eu te dei você já esqueceu Doeu demais Diz só, mas como conseguiste acabar comigo se eu ainda te quero? Diz só, porque não consegui julgar as lágrimas que hoje caem no meu rosto Diz só, mas como consegui se passar por cima do meu coração Já não sei o que vou fazer, será que você tem outro alguém, então Diz só, mas como consegui se acabar comigo se eu ainda te quero Diz só, porque não consegui julgar as lágrimas que hoje caem no meu rosto Diz só, mas como consegui se passar por cima do meu coração Já não sei o que vou fazer, será que você tem outro alguém Diz só, mas como consegui julgar as lágrimas que hoje caem no meu rosto Diz só, mas como consegui julgar as lágrimas que hoje caem no meu rosto